o que foi aqui com alex ativa trazendo mais um vídeo e vídeo trazendo aqui essa continuação daqui do canal que é chamado super cat itales o do irmão e se o que estamos fazendo aqui da série aqui do canal mano que você nem está assistindo é porque você está assistindo assim lá tal mas mas eu vou continuar aí né e estamos aqui no episódio 5 é para falar a verdade né galera tal né que vocês estão assistindo aí e nesse nessa parte um aqui ó que não estamos né que essa fazia aqui ok estamos no outro mapa na parte do mapa que é o segundo mapa né ou será segunda parte né que tem essa cidade de ramal galera se vê aqui ó a cidade de ramal né estava nesse lado aqui galera nessa nessa fazia aqui galera tal a gente despede ele né que ainda despede é se despedir dele né se despede né galera então vamos aqui nesse mundo aqui ó mundo 31 né de fradeiro da montanha né vai tomar acontecido aqui que depois mostrar pra vocês aí eu todos os personagens né que tal lá o né o fim de anexo me simiu né olha lá tá falando assim este trem o levará até as montanhas do leste é obrigado pela sua ajuda é se despedir né de lá né galera pra vocês verem né levar para o gude bud sei lá o gude bud eu iria com você se pudesse e a comida lá não peraí 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 e a comida lá não é tão ruim e aí suíde né daquela cara de cansaço né tipo isso aí né lembre-se saia do trem quando vê uma uma grande pedra com formato de gato e aí se despede adeus meus amigos adeus lá e aí a gente vai embora na grande tal a gente deixa o lado né né nossa aventura e tem aquela musiquinha né que vocês estão vendo né que essa saudade aqui ficar humm é difícil a dor vou galera comentando aqui para vocês não ouvir o áudio né porque pode estar o áudio na minha voz muito alto que aqui tá um lugar fechado eu tô gravando aqui no quarto alex está se sentindo bem perguntando miss mil estão pensando na última palavra do comandante guru é galera esse esse é que ele está falando do episódio 4 se vocês não sabem que só você deve ver na episódio anterior não onde que ele fala a palavra dele antes de voltar e sei lá alguma coisa assim é difícil aí né você está falando do cristal lunar lá no disse que os cristal unidade traz o equilíbrio para o planeta né e se pensar que mesmo essa teoria nem sei lá alguma coisa assim né sobre do que meu convino que mesmo é no canal dentro dizem ele fala sobre as coisas que aconteceu aconteceu que está o lugar né que ele foi na direto na pirâmide você vê aqui no negócio na história que foi que foi ali que esse negócio que fez esse cristal nem por isso que nem o lao falou que pode pode ser conhecido na pirâmide negra então vamos continuar né ó mano olha essa música vem essa música conhecida essa música assim mano é do final capítulo desse mapa mano essa música é muito nostalgia né posso falar para vocês né se nós falhamos se falhamos tudo vai aparecer e a natureza ea luz e nossos amigos é perdido para sempre ele foi um trisputinho né o cristal lá não pode cair nas mãos do lor do jim não se preocupe não vamos deixar que isso aconteça aconteça eu já perdi muitos soldados a nessa aposta de soldados galera ele fala no na montanha do leste na montanha do leste né é cuidado que tudo é spoiler o galera é eu falo isso depois né é tudo muito spoiler né soldados aí eu já já pegou esse spoiler cresceu aí eu vi eu vi uma estátua do 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 gato eu sei 2 teve uma rocha grande de gato hora de soltar do trem vamos vamos alex ela que pé que pena lembra se ele falhava pode acontecer isso né então vamos continuar aqui galera né tal com o nosso aventureiro alex os a esqueci que tocou o negócio dele como aqui né aí se deu um dia para que o que deu rápido nesse aqui ó só sei correr galera e apertar para o outro lado você vai coisar né e nessa fase aqui eu não posso falar né desbruqueia a merda espera aí deixa eu colocar de gato aqui que é melhor né já tem bicho aqui aqui tem um tem um sinuzinho ali galera só de planar até lá né aí calma cuidado para não cair né aí pegamos um sininho né galera vamos aqui andando né não que bosta tá ai ai que merda né galera é mais uma burrice que eu fiz né que legal né desafileiro da da montanha mano que burrice que eu fiz aqui vou galera mas vamos lá né a gente mata logo esses bichos aqui ah também vai precisar essas moedas para alguma coisa né galera a gente é nessa fase aqui eu acho acho a gente a gente vai que mesmo encontrar o cura eu acho né se você não sabe o cura galera ele é o gato azul né o azul que velho o azul é o swing né é o gato preto que vocês viram né peraí tem uma coisa esses bichos aqui mano dá dois toques aqui para dar uma cor e um dash né a gente sobe aqui com cuidado para andar devagar para não cair né e aqui é para esse mesmo bicho né elas estão pronto matamos aqui logo vamos lá que passar vai bater esses dois bode aqui sei lá que cabra vamos lá a gente vai andar por aqui e a música é bem nossa é muito legal né a música né a música outra dia sonora sei lá aí né vamos aqui para a segunda parte da fase aqui né galera é tem outro bode aqui né que é o inimigo vamos aqui trocar aqui personagem vai ter que pular aqui e aqui a gente precisa de uma pá e nessa parte aqui galera a gente pode encontrar mais um filhote né que é da m né galera se vocês se vocês quer que vá botar para negócio da imi né desbloquear ela né se pergunte esse comentário aí que eu posso né fazendo outro episódio ai matei com o bicho aqui mano se você quiser que eu faça para desbloquear a imi né galera tal você comenta nos comentários né aquela gata né galera tal que apareceu aí na história né aqui é em neném do sonic novo galera é desse jogo a gente vai para essa parte aqui mano e a gente vai encontrar né uma surpresa ah não ah tá é a gente não encontra a surpresa aqui não aí tem esses bichos aqui calma esse bicho aqui vai esmagar cuidado aqui e aqui tem mais um sino né eu acho deixa eu ver aqui cuidado 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 esse passo ali mano que eu falo do passo do bombardeiro peraí esse bicho aqui a gente não precisa de matar galera a gente precisa ir para quebrar o negócio deixa ele vir para cá galera aqui eu quero que eu quebre isso aqui e aí boa a medis mandando aqui mano esse passo aqui bombardeiro mano calma pronto quebra pegamos aqui pegamos sinos aqui e a gente vai encontrar o nosso novo gato né que é o gato o furo galera aquele gatozinho ali ó a gente vem aqui pula aqui ó e é de contra o furo quem são vocês vieram atrás do meu ouro hã o que ninguém trocando meu ouro o mano o alexa sim se entender ele é lp no curio pense que a gente rouba o dinheiro só que é né a gente tá com a missão de salvar a cristal do nada né a história né isso se eu for tão tem mesmo é um sino um sino né mas vamos lá né vamos aqui para essa fase aqui alago alagado mundo 3 e 2 né a essa parte aqui é este que é nadal que tá cheio de peixe ali mano ali tem um sinozinho ali ó eu esqueci tem que pegar o e pegar o me semeou mano o gato aqui o gato aqui é perfeito de muita gente né mas tem que tomar muito cuidado essa parte aqui velho e pior que não tem essa mascarazinha aqui ó deixa eu ver aqui peraí rapidão galera essa massa aqui que essa marca aqui com ele é imune é ataque de peixe aquático de coisas quatro assim o bicho está com você ele já toma o dano é não tem como pegar aquele sino mas vamos lá né não acontece pássaro que bombardeiro né mas logo esse bicho aqui mata logo aqui calma peraí peraí eita droga por merda pt no gravador aqui mas ok né bicho já morreu ali mano é naquela parte não tem como passar né porque se for naquela parte ali eu vou acabar morrendo né porque vou tomar dano né galera então vou ter que ignorar aquela parte né galera então vamos pra outra parte aqui ó tem essa parte aqui do gomelinho né galera e essa parte aqui tem um tem também um sino eu acho né eita mano dá um buglezinho ali eu acho essa parte aqui eu acho que tem um sino também secreto deixa eu ver aqui mano peraí calma não dá pra subir não não dá velho aquela parte que dá deixa eu ver aqui peraí subir aqui peraí peraí e é não tem nada aqui né é só o oxe tem um cara aqui não tá no bode mano que isso né pegar esse meu aqui senão eu vou tomar dano né mato logo os dois de vir mano deixa eu ver o que que essa parte aqui deve ter sino secreto a droga não 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 quase caia ali e apareceu outro bicho com mutado né eu acho e ali a chama uma fase secretazinha ali cê viu galera ainda tem ouro ali mano estamos aqui tem esses bode aqui né fio da manga uma colher aqui ó o cura lá mano vai 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 ele vai se estragar e vai sair correndo mano estraga né olha o sino ali galera o sino ali ó vou até aqui ó calma com cuidado aí boa não 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 por sorte galera por sorte mano mano que sorte pra caramba velho do céu mano a gente vai poder quebrar aqui ó que a gente vai poder né encontrar o personagem que é chamado culo vocês de novo como me encontrar no meu esconderijo secreto estão aqui para roubar o meu ouro o que não ufa é porque o cura ele gosta muito de ouro nessas coisas assim né por isso que ele tem esse negócio de mineiro né porque ele gosta de mineiro ele gosta de pegar ouro né é eu sou alex estão lutando contra o exército de lata eu sou o curo mineiro especialista e aficionado em ouro quer se juntar a nós hum eu toco mas pelo preço certo estamos perdendo tempo aqui vamos embora ei negócio é negócio me de 500 moeda que eu e eu use as duas de ali mano vou ter que dar 500 moeda para o curo né que legal né então ok né eu não tenho dinheiro suficiente mas vamos lá né ah que bosta né velho é então não temos dinheiro suficiente né galera para poder para poder desbloquear ele né mas a gente pode encontrar dinheiro aí para caramba né já tem aqui o gásinhos aqui ó a gente precisa de esse bicho aqui tinha para matar ele não calma deixa ele vir aqui calma volta volta ele morre na água aí deixa ele morrer na água deixa eu pegar essas moedinhas aqui que a gente vai precisar né ai ai meu deus vai lex pega moeda é isso deixa eu pular aqui mano vamos lá ah que legal tomando dano para o pássaro essa parte aqui a gente tem quebrar também galera a gente não pode matar esse bicho não vem 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 aí corre 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 aí boa a gente não pode matar esse bicho não galera ah ele vai se jogar na água né que bosta mano mano precisava para poder quebrar aqui ó mas burrice minha né velho calma aí é fiz burricezinho aí mas ok né o lex não quero que você vá para cima aqui não velho que bosta deixa eu pegar aqui o xing ali aí não vou querer nada mais rápido vamos aqui logo é passamos de fasezinha né galera e tal né estamos só com 233 mano que merdes né galera e estamos aqui na parte aqui do trem galera se vocês não sabem né galera e tal né é então vamos nessa parte aqui né porque não temos dinheiro suficiente para desbloquear o curo né galera e tal mas a gente pode desbloquear no outro episódio né aqui a gente é bom para o trem né do desses fila da mãe desses bichos né vamos botar logo o que me ensinou que me ensinou né galera ah também tem uma passagem secreta aqui ó galera que tem um sinozinho aqui ó só que a gente tem muito cuidado para não cair aqui ó galera não sabia a gente cair aqui mano a gente vai voltar para outra vai voltar para o menu do mapa né como tem esses bichos aqui mano e aqui também tem uma passagem secreta aqui ó ah né não aqui não ou esqueci que o míssel miu não escala né se você matar os bichos só espera aqui mais um meio aí vai cuidar de parar as mardilhas filho da mãe agora deixa eu ver aqui ah aqui eu não tenho símbolo então vamos lá ai ai jesus vamos aqui ah tem uma passagem secreta aqui ó eu acho deixa eu ver aqui é galera é uma passagem secreta mesmo é uma passagem secreta mano deixa eu é uma passagem secreta deixa eu pegar essa maidinha aqui e a gente vai precisar esse dinheiro para poder desbloquear o culo se você não sabe né ai toma cuidado com esses bichos aqui que atiram eita mano mas tem que cuidar daquele bicho mano que atira eita mano eita mano o comandante cobok né o filho da mãe né acho que tem uma coisa que esses bichos aqui que atiram né galera o pau pegamos aqui o tanquinho né de tanque de guerra bora lá meu irmão mete bala nesses caras aqui bora nada ai mete bala bora só esses bichos aqui não morre pro negócio mete bala mete bala bora seguindo de frente bora ele precisa nem tirar essa parte só um atupelar ah essa parte que ele quebrar ó caramba é tem que ir mais aqui mesmo né ah deixa eu ver aqui galera naquela parte que o cobok tava andando eu acho que tem uma fase secreta mano eu acho né deixa eu ver aqui mano opa opa eu sabia mano eu sabia que tinha um auxílio secreto ah pra você quer me enganar né vamos aqui correr logo né galera então né a gente tá logo lado né sabe que tinha uma parte secreta mano sabia mano aqui o filho da mãe do cobok mano você vai ver ele ai olha lá o dragão aquele que tava fugindo na pirâmide ia matar o dragão toma filha da mãe jogo lá lá embaixo vamo esse mil pá aí tomou tomou o cobok não mexa com o dragão não meu irmão e vamos pra essa fasezinha aqui galera que é chamada aqui que é que mesmo cemitério do mocego mano essa fase aqui que é do halloween né só que tô fazendo essa fase esse vídeo galera né retrasado né galera essa música aqui vocês vão mano essa música aqui é muito bom né galera essa muscazinha aqui então vamos aqui andar aqui logo né a gente tomar cuidado desses bichos ai mano ah a gente tem que precisar de sapar véi e aqui a gente encontra nessa fasezinha galera um easter egg né se você não sabe tem aquele espírito ali que tá tem que atirar galera ou a gente precisa de cesouro mano até que eu esqueci disso mano olha a música desse jogo véi ai meu deus mano essa música é muito nostalgia véi agora a gente tem que voar aqui ó até lá acho que tá mandando esse espírito não é é vamos aqui passar logo né galera porque né o vídeo pode ficar muito longazinho aí né mas ok né a gente precisa pegar essas moedas pra desbloquear o curo né galera tá pra mostrar se possível é um por cima que é melhor né esses bichos ai mano ah como é que eu digo cuidado esse bicho aqui mano calma calma e aqui em baixo ele tem um easter egg né só que não sei como passa aqui em baixo mas ok né mano é pra poder ir lá em cima ai jesucas mano tô fazendo tão burrice véi dá bosta véi não a gente tem que vir nessa parte aqui galera vou pular pra cá agora a gente voa pra cá agora a gente vem pra cá e vem pra cá aí boa boa Alex boa Alex a gente vem aqui uma coisa dessas labareita de fogo aí galera esse pássaro bombardeiro aí mano sei lá é pássaro bombardeiro mesmo que ele fica jogando esse ovo nela a gente vai aqui voando aqui ó ravely vão que fly né nossa mano passei até dor ali mano gente mas a gente não tem esse par ai sai não sigo aí boa vou pô e aqui estamos na parte aqui dos filhos da mãe né e vai ter aqui um mocego perseguido né olha ai abrir o olhinho né vai venha vá pronto só esse bicho aqui tá mudando que ele tem espinho galera ai não 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 no mocego não no mocego não no mocego consigo não não que bosta ver aí é grande eu vou ter que né nem aqui no cortar né que nem vai demorar para puxar né é é para falar a verdade eu vou finalizar por aqui né mas já passou por duas três fases na igreja tá né né não vou nem continuar na etática de no próximo episódio negra letal é ela se gostar aí deixa seu like inscreva no canal ative as notificações para não perder vídeo novo negra que o final é porque o vídeo está muito logo aí tá né vocês virem nem na game play na galera tal né é e falou até o próximo vídeo e fui galerinha